As obras das 28 casas para idosos do condomínio Vida Longa, no bairro Jaguari, em Americana, continuam avançando. O secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cesareto, explica sobre o programa e ressalta que a iniciativa contribui com a qualidade de vida e a dignidade das pessoas idosas. Quando nós conhecemos o projeto Vida Longa, uma parceria do governo do estado com o município, nós começamos a trabalhar para que pudéssemos trazê-lo para a Americana. Essa parceria, o município entra com a terra, entra com a área e toda a obra é feita pelo governo do estado. Então o município praticamente só tem o investimento da terra e o investimento do estado está em torno de 5 milhões de reais para a Americana, onde a Americana não tem um custo nenhum. Essa obra vem com 28 casas, de 28 metros cada uma, adaptada totalmente para um idoso de estado de vulnerabilidade acima de 60 anos, que será credenciado pelo CRAS, pelo CRAS do nosso município. Essa obra temos a previsão de entregá-la até o final do ano, até dezembro ou início do ano que vem, onde essas casas vêm com todos os equipamentos, desde geladeira, cama, tudo o que o idoso precisa, ele terá gratuitamente nessas residências. Além da residência, ela vem acoprada com hortas, equipamentos comunitários, para que o idoso faça a convivência entre todos que aqui vivem. Ele não terá custo de água nem de energia, tudo bancado pelo município, assim que a gente assume a obra. Quando da necessidade de escolher a área, foi até escolhida pelo prefeito Chico Sardelli, onde ele sempre direciona o nosso trabalho para que a gente possa fazer um trabalho para as pessoas que mais precisam, ele acabou escolhendo essa área. E essa área tem alguns requisitos para que ela pudesse ser aqui. Ela tinha que ter no mínimo 5 mil metros quadrados de área, estar muito próximo do supermercado, postinhos médicos, para que o idoso tenha toda a infraestrutura para que ele possa ter facilidade em aqui viver. É praticamente um condomínio, onde ele terá uma portaria e o idoso ficará realmente com segurança internamente nesse condomínio. A gente sente, assim, realizado, porque primeiro que o município não investiu dinheiro nenhum, é um dinheiro que vem do Estado para que a gente possa fazer a obra. E voltado também para as pessoas que mais precisam. Quantos idosos aí estão abandonados pela família, não têm uma estrutura para morar? E essa é a filosofia do nosso governo, pensar nas pessoas que mais precisam mesmo. Então, para a gente é uma honra, não há dinheiro que pague você ver. Quando você entrega uma casa, quando você entrega uma moradia, para as pessoas que mais precisam, a alegria delas receberem isso. E outra coisa, sem custo nenhum. Ele só vai ter o custo de se manter internamente. Não paga água, energia, não paga nada. Não compra uma cama, não compra um cobertor. Vem tudo equipado para que ele possa ter a qualidade de vida que é digna para um ser humano. O empreendimento vai contar com cozinha, sala de estar e dormitório conjugados, banheiro e área de serviço. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Americana vai ser a responsável pela manutenção e gestão do programa. Nayara Lourenço, para a Rede Todo Dia.